A asseguradora italiana Generali teve um aumento de 22% nos lucros do total do ano passado, segundo o anúncio feito na posse do novo presidente executivo, Filippo Doné. Ao todo, a Generali lucrou 2 mil milhões de euros no exercício, o que ficou abaixo das previsões dos analistas que apontavam para um lucro de 2,2 mil milhões. São, no entanto, resultados que provam que o plano do antigo presidente Mario Greco para reabilitar as contas resultou, Greco deixou a Generali e trabalha agora para a rival Zurique.